Olá, hoje eu vou mostrar errinhos de gravação Porque aqui também ninguém é de ferro Até tem muita, muita, até até me acompanhar aqui Como você não se arruda a mesma espécie Um armário onde ele fica mais reservado Onde ele fica... Pô, tá aí Fizeram xixi na minha folha, tia Como é viveiro, eu recolho todos os potes no final do expediente Porém, algumas estrusadas podem se adaptar Porém, eu... Porém, alguns... Também é uma solução E se você alimenta... E se você alimenta suave A primeira... A primeira modificação que eu vou fazer Se quiser manter guardado Menos dolorosa e menos traumática possível Menos dolorosa Menos dolorosa Olá, hoje eu vou falar sobre... Então, aqui... O que foi, o que foi, o que é? Oi, galera Qual é? Oi, galera A gente não escuta mais nenhum canto de passarinho E mais nítidos Tá muito... Ai, será que... O mais colorido, o mais amoroso, o comba... De novo Atenção O mais esperado, o colorido e o amoroso Eu e a Adi já conversamos ontem Que isso? Pra você poder fazer esse treino com a sua ave Ter um resultado O que houve, o que houve, o que houve Ah, que pena Que pena Vem, vem, vem Que picada Não é pra picar, que feio Hoje é o quarto vídeo sobre o comportamento corporal das aves Mas que droga essa moto Vem O Billy nasceu em... Por favor O Billy nasceu em novembro Corta daí E depois eu vim Ai, de novo essa porcaria Que mancada Gravando Errou